Você conhece o Mononychus? Ele era bem pequenininho e viveu onde hoje é a Mongólia. E sua principal peculiaridade era ter uma garra só. Ele ocupava o mesmo nicho do Tamanduá atual e ele usava sua única garra pra poder rasgar troncos. E também ele provavelmente tinha aquela linguinha do Tamanduá pra poder puxar os insetos de dentro dos troncos. Ele é um dinossauro bem desconhecido. E é a espécie do Mono, o dinossauro que vai aparecer no nosso desenho.